Vamos embora, vamos pegar uma foto aqui, todos os caras perderam a foto, a gente está no povo e vamos embora Nossa, obrigado, 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 obrigado Lá vem, Vila Nova Tentou, bateu e o moleirão Tiago ficou com ela Obrigado, querido, vamos embora Cheba, dominou Vai com ela, Cheba A gente vai levar só notícias boas daqui para a floresta, viu? Parabéns, meu irmão, pela organização, tamo junto Vai, 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 vai Bora, se bora Um abraço também para Virlene Saraiva Metalúrgica, Maranata, é isso? Ó, eles afetam tanto que nós, viu? União Sarapó Ó, os lágrimas do Sarapó também, tamo junto, tem o Douro, vamos embora Vamos para a engenharia do Cebola Divá, vai lutando ali, Divá Vila Nova parece que acordou, viu, Cícero? Está partindo para cima, com mais pressão Damião Pablo Damião Tentou dar na área A bola vai passando Vivan Vila Nova Que bola foi essa Vila Nova Que bola foi essa Aí do jogador Nandinho Agora Tiago trabalhou, viu, Carlos? Tiago agora trabalhou, foi uma grande defesa, viu, Cícero? A equipe do Vila Nova abriu o placar aqui, viu? Com certeza Toma, se bora A torcida aqui quase empurra a bola aqui, com pensamento, viu, Carlos? Tão louco aqui, eu acho bonita as crianças quando vêm com suas famílias Eu acho o Lembibá, a família, tudo linda, reunida Show de verdade Bola na área Quem sobe, Pablo? Chubiu ali? Vai, vai, vai! Torcedora disso aqui é a torcida fiel do Vila Brasil para o mundo Mundo das motos e pato, Ivo E em breve esse jogo completo aí vai estar no YouTube do canal de Ronaldo Martins E ganhou na raça Pegue É habilidoso Passou por dois Pegue, tentou A bola voltou! E Biel se lamento Cícero sempre, em todos os jogos Tem aquele ditado de quem não faz, leva, viu? Biel teve a grande chance de abrir o placar aí pela União Sarapó, viu? Com certeza, Gabriel, ele pegou meio desajeitado ali Não era como ele queria Mas tá chegando O que Peggson fez aqui, viu? Saiu levando tudo, viu, Cícero? E tem pressa aí, União Sarapó Tá vendo, Sheba? É muito habilidoso esse cara Levantou a cabeça, vai dar na área Bola na área Quem sobe acabou se atrapalhando ali o goleiro com o seu próprio companheiro Mesmo assim tirou Não quis saber de brincadeira Brincar em beira de ar é o quê? É um perigo de gol Já me chamaram ali de filho de raparigo Charrá tentava ali? É, rapaz Biel Biel Joga, ele sempre pega O jogador do jogo Cheba Perdeu Perdeu, rapaz Perdeu, rapaz Esse aqui eu soubeu na mão em bola Eu sabia Passa a bola, vem Eu soubeu na mão em bola Eu sabia Passa a bola, vem Eu soubeu na mão em bola Não saindo como ele queria Na altura que ele queria, na verdade E mais uma vez a avenida sempre aberta aqui pra Berkson Que foi fácil Quase saiu o gol da União Sarapó, viu Cícero? Com certeza, o jogo tá bom Jogo animado Tá boa Isso Cheba, ficou com ela Sozinho, sozinho Tem todo o tempo do mundo pra pensar Pabllo tá ali, viu Pabllo tá dando pra dar o bote, viu Cícero? Com certeza O moleiro Hélio não quis ver, sabe, agarrou de saco, não Mas tá lá na manhã Pabllo Chega lá, vamos trabalhar Se ele correr a parar, não cai Chama de uma de ladrão ali Ficou com ela O Coringão perdeu O Coringão perdeu Vai ganhar ali o lateral Ele mora Ele mora Ele mora No primeiro calo, tá assim Não era do saco Ele... A acidez foi A Glahilson Fora, fora Foi o né Foi o né Bola na área, a bola vai passando. Lembrando que o ganha-tom aqui desse campeonato é 1.500, primeiro lugar, né Cícero? Com certeza. É o segundo lugar, viu? Tem que respeitar uma premiação dessa, viu, Cácero? Tem, sim, tem, sim. Diferenciado mesmo. Eu estou de parabéns à organização do campeonato, viu? Olha, Cácero, aí uma coisa também muito importante que a maioria das vezes o pessoal esquece de comentar. Irmão, os troféus são lindos, viu, Cácero? Realmente aqui, Ronaldo, Matheus, os caras são organizados, viu? Chegou os atletas, eles vêm aqui, está o nome direitinho. Se a gente toda cidade que chegasse por Saci e Matheus, nós estávamos eleitos, viu? Além de facilitar o nosso trabalho, Matheus, os caras têm uma preocupação com a gente. Trouxeram muitos anos que a gente vai estar aqui, né, cara? Com certeza, com o Fábulo. Bola na área, quem sobe, viu? Era o Thiago ali, deu um choco nela e tirou. Botou o Thiago para trabalhar mais uma vez. Eu agradeço também o pessoal aí da organização do campeonato, viu? Vamos lá. Bola na área deu forte, mas tentou ali, bateu meio desajeitado, Nandinho. Cabra, é muito bom a gente ter uma autoridade como um vereador de Saraiva aqui. Isso mostra que ele também gosta do esporte, né, cabra? É, enquanto tem político aí que fica se escondendo do povo, para não estar no meio do povo, tem que estar aí no meio do povo com sua família. O Dinho muito bem estar na praia, estar aqui no campeonato, um sol torrindo desse aqui, mas estar aqui prestigiando o grande campeonato de Dior, Guilherme e Noê, viu? Vamos simular, com certeza. Cabra, João Paulo... Bateu aí com a perfeição, cara. Por pouco, por pouco, não saiu o primeiro gol. Pensei que era rasca, viu? Agora o que marcou naquele jogo era para tirar dança. Pensei que eles não ganham o topo melhor. Para tirar dança, eu fui nele. Já viu nenhum xarapó, xeba. Vai avançando. Bateu, voltou, quem chega... Até aí tá valendo tudo. Segurou demais, gente. Tubira, tirou. Chicó, ali, jogador. Caranga e tirou de qualquer maneira. Um abraço para o meu ponto da região, ponto do xarapó, meu amigo Wagner. Tamo junto. Eu adoto, tá? Eu acho que o caso que vem é venido, que o povo é a carne de bolo, viu, cara? Eu amo. Jogo de verdade. Compras em fenda de cebola, barco do Ivo, restaurante de seu, mundo das motos. Essa aí é a onda, eu tô cobrando. O Wagner aliados, braços. O que foi, professor? O que foi, professor? O que foi, professor? O que foi, professor? Olha aí. Será que vai algum time daqui de cabra o bolo para a Libertadores lá em Itacuruba, não? Eu creio que sim, viu, Cícero? O time ou alguns jogadores da região? Sim. Bola na área, vai saindo ali. Deixa eu mandar um abraço, cara que ajuda bastante. Nego é Deus, não é isso? Nego é Deus, tamo junto, Nego é Deus. É nóis, papai. O campeonato precisa de pessoas como vocês, não tenho dúvida disso. É Rúba, é Rúba. Ajuda demais. E aí a gente retribui, te agradecendo por tudo, meu irmão. Tamo junto. Aparece! Aparece! Não, não aparece. E lá vem o Nilce Aracó, ó. É berg, né, cabra? É berg! Fica no chão, ó. E o ar do Deus já vem com o cartão amarelo, viu, Cícero? Não quer nem saber, o ar de 1, 2, 3. E o amarelão agora, viu? Vai soldar cartão pra louco, ó. Ei! Sarra ali na terra, hein, cartão? Já, professor? Cartão amarelo aí pro jogador sarrar. É, o jogador não queria chegar lá. O Júlio tá aqui, a Floresta. Tamo junto. Bola na área, ali no primeiro paus. Tirou ali a jaga. Aguaius. Caiu. Chamou o arco em cima do lance. Chamou, pediu. E se reclamar amarelo, viu, Cícero? Não, não, errou. O arco botou, fez ameaçou, mas não foi não. Vamos embora. Abre pra gente pra fazer a velória. Tamo junto, Iá. Dia da cibola. É, o lance do arco, né, pai? Aí, ó. Diga dia, ó. Não é gostoso. Cabriá torcida. Vai a loucura lá, viu, meu irmão? Vai, meu. Aqui também. Um abraço aí pro pessoal do Pécio. É com você, Cícero Gilson. Vamos embora. Uma falta ali pra equipe do Vila Nova. Bola na área. Quem sabe subiu dois atletas ali do União Sarapó. A bola ficou com agraiu. Somidou, levantou a cabeça. Berg. Vai pra aí de novo, Berg. Botou na frente. Segurou. Sarra novamente a cobertura. Sarra, vai chegar forte. Chegou aqui. Brincou ali o arco. Tentei pra equipe do União Sarapó. Cheba. Tentou dar na área. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Sabe de quem, cabra? Biel Camisa 10 é o nome da fera. Grande Biel. Frio, cálculo, lixo. Alão que nem sabe. Botou a bala na plantinha da coruja do homem, viu, menino? União Sarapó. Um. Vila Nova. Zero. No oferecimento do vereador, Tim Saraiva. Agora o jogo vai esquentar ainda mais. A equipe do Vila Nova tem que partir pra cima. Tenho certeza aí que o treinador vai avançar a equipe. E aí o jogo fica mais animado. Agora pega fogo, viu, menino? Vamos embora. Tirou ali de qualquer maneira o jogador caranga. Não é Gabriel não que chama o Biel não? Ela acaba dando a rapada. Ela é o Bébio. Eita. Vamos pra bola. Não tô marcando não. Só 30 minutos. Tentou. Tentou. É o Bivão bateu o balão, a bola voltou. Grande, a Bivão deu a resposta em menos de um minuto. Viu, Cícero? Viu, Cícero? Meteu o... Cabra, na... Perdão, na verdade não é de vai. É Nandinho, viu? Nandinho, viu? Nandinho, viu? Nandinho, camisa nova aí do Vila Nova. Bateu e bateu forte. E deu a resposta ligeiro, viu, Cícero? Ligueiro. Ligueiro. Tá aqui pra frente, tudo pode acontecer, viu, Cícero? Belo chute aí do jogador Nandinho. Nandinho, tem muito tempo ainda. Aglaílcio. Aglaílcio ali, sem pressa, joga bola lateral e tal. Gabriel marcou presença ali. Olha que ele tá perto do povão. E agradecer esse paredão maravilhoso. Paredão lepo lepo, cabra. Eita paredão diferenciado. Menino, o piseiro é grande nele, viu? Esse é a canaiada que aguda. Vai, menino. Lá veio o Nilce Arapó. Júnior. Xemba, chegou ali. Ficou com ela, Xemba, botou na frente. Vai brigando, ela vai saindo. Tiro de meta. Chegou o passeio para o goleiro Hélio, né, Cícero? Com certeza. Olha o perito, Thiago tirou. Mão além do jogador Damião. Não há muito o que reclamar. O Arto no lance desmagou. E vamos, Simona. Eita. Caiu no chão ali, caiu de mau jeito. O Arto manda seguir. Como é que pode o negócio tem? Aguaiu. Berg. Acabou errando. Rony. Mazinho. Tentou bater de longe. Lá veio o Nilce Arapó. Quer jogo? Eu não quero nem saber, viu? Lá vem Vila Nova. Vai. 3 contra 3. Botou na frente. Viu a segunda aí para a equipe do Vila Nova? Não chega para aproveitar. Xemba. Mazinho fez grande jogada, viu? O oferecimento aí do bote do Sarapó. Além Xemba. Botou na frente. Deu uma chegada ali. Salmou demais. Grande jogador Xemba. Goleirão Hélio, viu? Trabalhou demais, viu? Sim, grande goleiro, com certeza. Léo. Vai avançando. Léo, vai brigando como pode. É jogo. Léo quer jogo. Está mostrando raça, viu? E o Arthur Marcos? Você botou o Barroca na maior? Vai para a bola, Léo. Escanteio. Bola na área. Fechadinha. O goleirão Thiago tirou. Como o gato, o goleiro Thiago tirou, viu? Dessa vez. O Léo ia meter lá na cruzinha. Com certeza. Fiz uma bola bem batida. Escanteio aí. Show de verdade. Damião. Vai dar na área. Bola na área. Vai passando. Ficou facinho. Xemba com ela. Quer jogo, viu? Quer jogo. Xemba, quer jogo. Xemba. Marzinho ficou com ela. Vira. 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 Lá lá do outro lado, em Pabllo. Bola da porra, Gabriel. Virou bonito, viu? Gabriel dominou. Bringou ali. Ganhou o lateral Vila Nova. Tentou bater ali. Jogador vô. Agora tá com o Pabllo. Ih, joga eletrizante, viu, meus amigos? Joga lá em cá. Pabllo. Golou. Vazinho. Vazinho. Vai bater. Vazinho bateu pra fora. Não, mas não é assim, masinho. Mas com essa cena todinha de vocês, o Pabllo é safadeza. Aí a safadeza de vocês e do juizão. Então, o juiz se achou esse naná. Se tem usado um papo, se tem que ficar cara a cara com o menino. Cadê o cartão? Lá deu o capaço. Vazinho, cadê o seu dedo aqui? 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 Vou botar aqui na minha bicama final, rapaz. Tem traduzido o padrão dele, viu, Cícero? Show de bola. Pabllo. Vou ser mais certo, Pabllo. Que que é isso, Pabllo? Que que é isso, Pabllo? Que que é isso, Pabllo? Vem pra você, Pabllo? Que que é isso. Que que é isso, Pabllo? Calma, calma que vai dar tudo certo. Pabllo, tá certo. Pabllo pra bola. Vila Nova. Bola na área. Quem sobe, Thiago tirou Grande goleiro Thiago Como o gato fez mais uma defesa Aqui no campeonato de Cabrabal 2019 Pessoal lá em Cabrabal Ele brilhava mesmo O Kakuruba Bola na área E ele tirou de suco E Pablo que é jogo, viu Cícero Que é jogo, a equipe do Vila-Nava também que é jogo Tirou ali Biel Tentava ali Júnior Mas Cosme disse, não O arco pegou a fase Empurra, empurra Em cima do lanço Que festa é essa de Cabrabal, Guilherme, valeu meu velho, tamo junto Pabllo Gabriel Achou ali Sai com a terra, o jogo Olha a bola, tá aí Um abraço também pra Vi Lenin Saraives Pobo do vereador Temo Saraives É mesmo, é mesmo Todo mundo tá vendo uma cega aí E veio todo mundo, não foi caro Logo veio o vereador A família toda porque gosta Tá no meio do povo Quando nós vamos pegar aqui Chegamos na casa Vamos nos impulsos Ei, Nandinho Ei, Nandinho Ô, Nandinho Léo, Nandinho Tentou Fui fora na direção daquele ônibus Pelo amor de Deus O restaurante é tudo seu, viu É diferenciado também, viu pai Eu vi dizer que a comida é diferenciada também, viu cabra É verdade Onde eu passo? Aí, perdoe, tamo junto Coisa boa Puxa, aliada, Di Tamo junto, Di Valeu, valeu Obrigado, vereador Tamo junto Fora, Paco Pabllo Ô, filho de rapariga Tu tá morto? Tem meio filzinha agora Filzinha Até tem filzinha Fica bravo Um abraço aí pro mercado de bebida O Jardão, viu Tem parque a quatro Balneário Fim de estampas congeladas Nada A de nova geração Tamo junto E breve o avistão Não é isso? A organização Pique em Saraiva Tamo junto Nego empresário, viu cabra O homem não cansa de trabalhar não Ave Maria Paulo Luiz Como chega da água na boca Não os outros não Olha quem chega aqui pra nós O Rússi Como é da mão, pai O Fábio trouxe uma coquinha gelada pra nós aqui Tamo junto O Fábio Tô no povo Achei que tá no meio do borrão Como é, como é que é mandar vocês Vai Carrega, Daniel Como é Abriu, abriu Um abraço pra Imbiquinho da Vila Nova Não é isso, pai? Eita, a galera gostou, viu Levantou a galera Tentou ali e a bola vai saindo Vamos embora que é nóis Cheba Amarelou, viu Cícero Aí não tá bom não, tá excelente, viu Cícero? Agora eu já sei onde é que eu vou mandar o pessoal de Floresta vir fazer parede Eu já tinha me meter desse cheiro no barro Desde o começo de história Cabra, sorte de quem tem uma rádio, viu Cidade de quem tem uma rádio É bom demais, maravilhoso, viu Cícero? Floresta tem um É, também, mas é mais privado, né E aí, né, quando tem essa rádio aí pra população é maravilhoso demais E aí, Imbiquinho, tá perdido Imbiquinho Seja casa, vamos embora Pabllo Vai, Pabllo Cícero, Imbiquinho da Vila Nova Tá mandando um abraço pra mim e pra você, viu Valeu, meu irmão, um abraço Tamo junto E aí, Bielzinho, pode engraçar as pernas, meu filho Nandinho Abre, Pabllo A Vila Nova Eita, se você escalou, tem que ir no parque de equate, viu Nova geração, é massa, Daniel, viu Tem mesmo aqui, de verdade, se você tem Ah, então a gente vai lá, viu, Cámaras O calor desse tá pedindo, viu Tá pedindo, tá obrigando Os imatirou A bola vai saindo Lembrando também que hoje a tarta aberta Se sai, vai sair Bola na área Game Shop Vai ficar ali com o Pabllo A equipe do Vila Nova com mais forte bola até o momento Bate e rebate, viu Que bola, viu Olha o perigo Botou na frente ali O goleirão Caiu, tirou Cosme completou Colo no Hélio, que sempre vê se a gente tá ganhando Esse jogo aqui, ele matou a palha O cara meteu uma bola nele, ele vai cair de novo A gente não é roubo, claro Vamos botar um juiz pau no cu, dois pra apitar um final Não, me diga aí É pra bola aí, Bergui Não, não tem outro de qualquer maneira Ei, Dinaná, tu vai ganhar quanta ali, ladrão A equipe aí do Vila Nova Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Kuk, que tá lá no Recife Vai acompanhar a nossa transmissão Um abraço, Kuk, tamo junto É lá no Facebook da TV Claresta 2019 Vai, Pabllo Pabllo Fazer um dois A bola vai sair Vamos embora Com certeza, vamos lá Obrigado a todo mundo que acompanha a gente aí ao vivo Eita, Cô, tá saindo por quando puxar o segundo gol, Cabra E haja coração no campeonato aqui em Cabra Mostre O grande chutaço do Berson aí Atrava e salvou o time do Vila Nova O bate e rebate Mas já entrou a bola, viu? O goleiro teve sorte, é o goleiro é o goleiro, viu? Bateu no goleiro e ela foi pra fora Porque geralmente tem essas bolas que batam o goleiro e volta pra dentro do gol, viu? O goleiro bom tem sorte, viu, Cabra? É, sim, grande goleiro, viu? Quem deu o chão ali, o Arthur Carlos? Pabllo Botou na frente, Pabllo Caiu ali Deu meio que um mergulho Vai no Luchão, volta! E o Abraço foi O grande Guilher, viu? Que organização Que campeonato, viu, Guerreiros? Ano que vem, Cabra Se convidar, nós vem Com certeza, com certeza Eu acho que nós vamos mandar o mandatário Ronaldo Martins comprar uma casa pra gente aqui em Cabra Vamos pra nós ficar logo aqui Pabllo Bola na área Tirou ali mais um lateral ali pra equipe Vila Nova Agora só tá com a Rack Sarrar Novamente Sarrar Bom jogador de Sarrar Bola vai saindo Rack não tem meta pra equipe aí Final do jogo aí União Sarapó Campeonato 2019 Aqui em Cabra Bom, né? É o campeonato entre amigos, né, Cícero? Campeonato entre amigos aí Saindo o vencedor União Sarapó Um grande golaço Campeonato Amigos do Esporte Amigos do Esporte De que foi o grande golaço, Cícero? O time de Dioção é campeão Fiel fez um grande golaço aqui Hoje, nesse domingão Manhã de domingão Aí a galera feliz Vai botar os 1.500 no bolso Daí, Cícero E tá o segundo colocado E que na verdade A gente repetiu O segundo colocado Foi campeão também Porque só chega aqui quem é bom Só chega na final Quem é bom Então tá de parabéns também A equipe Do União Sarapó Também do Vila Nova Tão de parabéns A imprensa Que vem cobrir esse campeonato Essa cobertura aqui E quando se quer fazer futebol Não adianta ter estádio Ter gramado Faz assim ao vivo Faz no poeirão Faz no sol quente E faz com o povo É isso aí, pessoal Vocês estão de parabéns A tua equipe que chegou aqui na final E agora eu queria mostrar pra vocês aqui Torcedores, amigos de fora Esse trabalho de um amigo aqui Quem quiser se interessar em fazer O troféu da sua equipe Do seu time Do seu time de coração É só procurar nosso amigo aqui Tá à disposição Pra colocar o nome de você E o nome da equipe Da maneira que vocês quiserem Um trabalho artesanal Esse rapaz aqui faz com o maior prazer do mundo Carlos, quem quiser conhecer E dar uma olhada no stand Ele aqui dos trabalhos dos troféus É nosso amigo Carlos aqui Ele vai dar uma palavrinha Tá Obrigado, pessoal Quero agradecer ao meu amigo Dior Pela perseverança Responsabilidade E o campeonato muito bem feito Meu amigo Tim Saraiva Um cara responsável E amigo De muito tempo Muito tempo Muitas coisas Engraçadas É engraçado por mim Bom Eu sei que Você vai fazer presença Na nossa cidade E você sabe Com a tua palavra Né, irmão? Quero te agradecer Tudo que você fez por mim E E o que vai ser feito ainda, né? Vai ter muito trabalho Pra frente E o pessoal já te conhece Sabe bem a responsabilidade Que você tem É Sando que são Seu defeito Só é ser vascaíno mesmo E O resto É tudo De boa Então é Aqui tá o meu trabalho Eu tô passando por um Probleminha de coluna Mas logo logo Eu vou estar De volta As minhas atividades Mas Agradecer a Deus Porque é o meu talento E Quando precisar de mim Eu tô aqui Tá certo? Muito obrigado Que você já é um guerreiro Parabéns Seu trabalho Como pintor E também com a sua obra de arte É que é uma obra de arte, pessoal Quem quiser adquirir Só procurar na sua missão E mandar fazer da sua equipe Do time do seu coração É isso aí Então vamos começar agora Com a entrega Da premiação, né? Dos troféus Vamos chamar aqui O artilheiro do campeonato Guilherme Ô Noê Faz presença aqui também, Noê Aqui na mesa aqui, por favor, Noê O artilheiro do campeonato Guilherme Passa aqui pra mim quem foi, por favor Que você é o mesário Quem? É Biel Biel do União Sarapó O artilheiro Seis gols O artilheiro Piel Vamos Como o nosso amigo Carlos aqui Vamos fazer A honra de fazer essa entrega do artilheiro Carlos Faça a honra de entregar Do artilheiro, por favor Piel, pra cá O artilheiro é Biel, né? Como é o nome do artilheiro do artilheiro Carlos 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 Gente, ó Quem quiser aí Você que é torcedor do Flamengo Do Vasco Do Pai Sandu Vamos ajudar o cara aqui Que o cara é diferenciado, viu? O cara é um grande artista E aí Vamos embora Personalizado Vamos lá Agora vamos Para o outro Quero chamar o melhor goleiro da partida Realmente Ele trabalhou demais hoje Fez grande defesa Chega pra cá Tiago Do União Do União Sarapó Para receber o melhor troféu Do melhor goleiro Do melhor goleiro Da partida do campeonato Dez dó Isso aí Vamos passar aqui Para a empresária do Sarapó Do Bode Assado Faz a entrega do troféu de goleiro aqui, por favor Premiação de goleiro Nosso amigo Tiago Pega aí, Guilherme Pega aqui, ó Vamos bater a ganhar Vamos bater a ganhar, meu porra Pega, pega, pega Aqui, caramba Agora a hora mais esperada, viu Pessoal A hora mais esperada é essa Quem foi na decisão de vocês aí O melhor jogador do campeonato Quem viu atuando aí No melhor jogador do campeonato O melhor jogador do campeonato É isso aí Esse jogador fez história aqui Dentro desse campeonato É, é isso aí Cheba Quem é o melhor jogador do campeonato? Epa Cheba, é? É pra cá, Cheba Pega o troféu aí Pega o troféu aí pra Cheba aí, Guilherme O goleiro, o goleiro É pra cá, goleiro É pra cá, goleiro Pega o troféu aí, Guilherme É a TV que mais cresce em Pernambuco e no mundo Aí, essa vem das mãos de Dior O goleiro, o Hélio Que trabalhou também hoje demais Opa A foto Tu vai deixar o Capim da Lagoa pra lá, meu véi Mas lembrando que ele pegou já no Capim da Lagoa, viu Epa, conferindo Fica à vontade, viu A menina tá aqui com o Itaipava Chega, tá dando na cara Geladinha Agora eu quero chamar Eu vou chamar União Sarapó Vem fazer a festa junto com a galera Vem pra cá, Wagner Vamos embora Receber das mãos Receber das mãos do vereador do povo Tim Saraiva Sempre no meio do povo Vem pra cá, Wagner Vem pra cá todo o time do União Sarapó Que hoje a festa fica por conta De vocês Vamos embora Que é nóis Alô, Ronaldo Martins Receber das mãos do vereador do povo Tim Saraiva Esse sim Tem compromisso com o povo Vem pra cá Vem pra cá, Wagner Vem, vai perto disso daqui Vamos embora Calma que vai Aê, o artilheiro chegou aí Um abraço pra Ferreirinha Da 104,9 Nova geração FM Cabramó Lúmcore Do rádio De Saraiva Tá aí no meio do povo Mercadinho O geladão Lembrando também Cícero Lá tem pit stop na escola Viu pai É aquela cerveja Que pode estar 50 graus Aqui fora Lá tá trincando Cê sabe que vai Floresta tem um também Né pai Balneário Nova geração Rádio Nova geração O homem é estourado E logo logo